A vida é uma estrada que se renova a cada passo que damos. É uma estrada cheia de surpresas boas e ruins, né? A gente vai caminhando pela vida, olhando a paisagem e acreditando em Deus. Mas às vezes, essa vida, ela nos oferece alguns desafios. Perante a vida, o que devemos fazer em meio às tribulações, ao caos? O que a Bíblia nos ensina que devemos fazer caminhando nessa estrada da vida? Olhar para trás? Olhar para frente? Fingir que não vê nada? Agora, devemos fazer o que Daniel fez. Daniel, ele, em meio ao caos, à destruição, ao império mau de Nabucodonosor, ele buscou a Deus. E ele estava escravo, mas seus amigos, Sadraque, Mezáquia e Abednego, estavam escravos na Babilônia. Jerusalém estava destruída. O templo de Jerusalém, totalmente destruído. Porém, Daniel fez o caminho inverso. Ele resolveu buscar ao Senhor. E fez a campanha, Daniel capítulo 1, fez a campanha do vegetal, durante três anos. E Deus deu a ele mais sabedoria do que a todos. E ele venceu. Daniel se tornou primeiro-ministro. Sadraque, Mezáquia e Abednego se tornaram governadores da Babilônia. E segundo o texto sagrado, eles tiveram mais sabedoria do que todos. Do que todos. É. Do que todos. Deus deu a ele sabedoria. E Daniel não caiu. Ao contrário. O rei confiava nele. E confiou os bens. E posições pra ele. Depois que o rei Nabucodonosor caiu. Daniel continuou. No poder. Nabucodonosor ficou doido. Virou lobisomem. Daniel no poder. Sadraque, Mezáquia e Abednego. O rei Dário também. Veio um. Derrubou Nabucodonosor. E Daniel novamente em cima. Então. Perante a estrada da vida. O que devemos fazer perante o caos, a guerra, a destruição. Que existe aí. Que chega a assustar. Buscar a Deus. Sabedoria extrema. Para viver em um mundo extremo. Sabedoria extrema. Para viver em um mundo extremo. Então eu quero convidar você. Para participar da campanha do ano novo. É a campanha. Do ano novo. Deste ano é baseada em Daniel. Vitória em meio ao caos. Sim. Não vamos aceitar o caos na nossa vida. Vamos pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para viver neste mundo. Sempre teve caos. Mas agora está horrível. Mas Deus é o nosso Deus. Deus é o maior. É maior do que o caos. Do que as perturbações desta vida. Então na descrição deste vídeo tem como você participar da campanha do ano novo. Eu quero te convidar a participar para a gente ir nesta longa estrada da vida. Vou correndo e não quero parar. Na certeza de ser campeão. Alcançando os bons lugares. Você não precisa que o mundo inteiro deixe você viver bem. Você precisa viver bem. E você vai viver bem quando Deus te der sabedoria e graça. Sabedoria e graça. É esta a campanha deste ano. Para que Deus nos dê sabedoria e graça mediante o caos deste mundo. Você acredita em Deus? O Deus de Daniel é o seu Deus. O Deus de Daniel é o nosso Deus. Nosso Deus é soberano. É. Pela longa estrada da vida. Vou correndo e não quero parar. Na certeza de ser campeão. Sim. Nosso Deus é o Deus de Daniel. E vamos caminhando nesta estrada. Eu aguardo sua cartinha. Olha. Não adianta você se assustar não. Não adianta você entrar em pânico. O que adianta é você buscar a Deus. Vamos buscar a Deus juntos? Faça com fé a sua carta. E mande ela para nós. E vamos orar no monte. Vamos fazer clamor profético. Vamos profetizar. Veja aqui na descrição deste vídeo. Como você participar de qualquer lugar do mundo. Onde você estiver. Israel. Onde você estiver. O Deus de Daniel é o teu Deus. Sim. Não adianta você... Ah, meu pai. Sim. Misericórdia, Senhor. Faz como o Senhor fez com o Daniel. Me dai graça e sabedoria. Participe da campanha. Preciso da sua carta. Nas minhas mãos. É a legalidade que eu vou ter. Para o nosso ministério abençoar a tua vida. Independente de todas as informações contrárias. Porque de todo o caos. Nós podemos vencer. E você vai vencer. Porque poderoso e grande é o Senhor. Na tua vida. Aguarde sua cartinha.